Vamos agora acompanhar aquilo que foi destaque pelo Brasil e o mundo. Um grupo de governadores se reuniu hoje em Brasília com os presidentes da Câmara Sul e do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir a compensação com as pedras de arrecadação do SMS. Os governadores calculam que o governo federal precisaria repassar aos estados e municípios 45 bilhões de reais, enquanto o Planalto fala em 22 bilhões. Um eventual acordo precisará do avó dos três poderes. A Organização Mundial da Saúde convocou ontem uma reunião de urgência para tratar do surto do vírus Maburga na Guinéia Equatorial, que já provocou a morte de nove pessoas e obrigou o país africano a declarar estado de alerta sanitário. Da mesma família do ébola, o vírus é um dos mais perigosos do mundo, com letalidade de 50% dos infectados, podendo chegar a 88% dependendo da variante. Profissionais da saúde foram enviados ao país. O número combinado de mortos após os terremotos de 6 de fevereiro na Turquia e na Síria já ultrapassou os 41 mil e continua aumentando. A exaustão toma conta das equipes após mais de uma semana de procura incessante de sobreviventes no pior desastre natural dos últimos 100 anos, segundo a OMS. A ONU lançou um apelo para angariar 400 milhões de dólares para ajudar quase 5 milhões de sírios durante três meses.